Música Alô amigos da TV Clube, muito boa tarde, sejam bem-vindos A gente tá começando no clima da decisão pra ver quem é que manda no Nordeste mesmo, Xômei Vê se é você ou se é o vovô, você sabe quem é o vovô, Xômei? É o Ceará É o Ceará, pra ver quem manda Já ganhei muito, Roberto, quem é o vovô? Já ganhou muito, muito, muito A Xômei que foi campeão brasileiro de 87 Isso, Roberto Agora foi vice, né, Xômei, da Copa do Brasil em 89, né, Xômei? Foi, 89 Foi vice, né, você perdeu pro Grêmio, né, Xômei? Foi roubado Roubado, foi Foi É, não pode dizer isso, não Não, mas é porque eu falo a palavra certa, Roberto Tá certo, Xômei Ó, atenção que hoje, ó, parece que ia vender mais de 23 mil ingressos pra decisão É isso, Roberto? É verdade, Xômei, tem muita gente Tá vendo que é a maior torcida do Brasil Ó, Xômei, não se mete nisso, não Vamos começar com o esporte do Xômei, porque o Leão vai em busca do tricampeonato da Copa do Nordeste Começa hoje, hein A comissão técnica do esporte resolveu encerrar a preparação para o jogo contra o Ceará, Longe da Ilha do Retiro E o último treino do esporte antes do primeiro jogo da final da Copa do Nordeste foi aqui, no CT José de Andrade Médici E nesse treino, o técnico Eduardo Batista decidiu, Ana Nias vai jogar no lugar de Felipe Azevedo Felipe Azevedo, que está cumprindo suspensão, vai ficar fora do jogo que, segundo os rubro-negros, está sendo considerado como um dos mais importantes do clube nos últimos anos É um título que dá uma vaga na Sul-Americana, importante para o clube, importante para nós jogadores Será o confronto da melhor defesa da competição, a rubro-negra, contra o melhor ataque, o do vovô E só lembrando que eles têm o experiente artilheiro Magno Alves A equipe deles, toda é uma equipe de qualidade, não adianta a gente preocupar só com os jogadores e deixar os outros Então, a gente tem que marcar todo mundo firme, todo mundo junto, para que eles possam fazer os gols E conseguir um bom resultado hoje à noite é fundamental, para que na partida da volta lá no Castelão, o título seja rubro-negro A gente tem que fazer um bom jogo aqui, levar um bom resultado para lá, para que possamos tentar administrar Se a gente fizer um grande jogo aqui, uma grande vitória aqui, tenho certeza que a gente vai ser campeão de lá Muito bem Fala Xômei, boa tarde Xômei Boa tarde Roberto Você está alegre Xômei Muito Roberto Porque eu sei que eu vou ser campeão de dois campeonatos É mesmo, da Copa do Nordeste E do Pernambucano E do Pernambucano, é Xômei Eu pedi ao Eugênio que tu foi inteligente O Eugênio disse, eu vou dar mais um, aí me deu mais um Aí você vai ganhar os dois Boa Xômei O Eugênio foi ontem, me fala uma coisa Me fala uma coisa Xômei, você que é um homem super inteligente Que conhece muito o futebol Roberto, eu estou gostando Continua Roberto Continua Roberto Então eu vou mudar Xômei Não, não, Roberto Eu já estava iludindo Eu fico impressionado como tu me elogias Você que está feliz ontem, que o Diego Trajano pagou a posta Pagou o jantar ontem, Diego Trajano Que bom, viu Pagou bem E você que sonhou bem Quanto é que vai ser o jogo hoje Xômei, atenção 2x0 2x2 de Neto e Baiano Jovic Vamos ensaiar Vamos ensaiar Atenção Xômei O jogo do esporte contra o Ceará vai ser quanto? 2x0 2x0 2x2 De Neto e Baiano Novic Atenção Xômei Foi muito difícil Foi muito difícil isso Até o cara no Ceará, o Magno Alves Que eu joguei botão com ele Eu era pequenininho Eu estava com 38 anos O seu jogador já era de 87 Comigo A decisão da Copa do Nordeste é o seguinte É o melhor ataque que é o Ceará Com a melhor defesa que é o esporte Vamos ver aqui O Ceará, adversário do esporte essa noite Vem para a partida com um time completo Mas o técnico Sérgio Soares só divulga a equipe que entra em campo momentos antes da bola rolar A principal dúvida está no ataque Bill e Tadeu estão na briga por uma vaga O vovô está no ano do centenário E conquistar um inédito título da Copa do Nordeste seria um presente e tanto para a torcida Alvinegra A expectativa dos cearenses é conseguir um bom resultado hoje na Ilha do Retiro E na Arena Castelão conquistar o título Olha o engraçado, esse ataque no Ceará é o seguinte Só faz gol em casa São 17 gols em casa e 3 fora Amor de Deus, só joga em casa esse time no Ceará também Olha, tem o Souza que é bom jogador E o Tadeu que jogou no esporte aqui Olha, aquele legal Vai ser o gol de Magno Alves, dinossauro e Tadeu E olha, atenção que o Diego Ivo Lembra do Diego Ivo que joga no esporte? Ele não vai jogar hoje na época Aí eu vou pedir para ele jogar Olha, atenção, daqui a pouco tudo no Santa Cruz e do Náutico Rapaz, o Náutico deu um drible na imprensa Os caras fizeram uma sacanagem com todo mundo na imprensa E o treino era de tarde O treino foi de manhã, ninguém sabia Já começou a se achar demais Ah, pelo amor de Deus Ô Lisca, ô Álvaro Filho, pelo amor de Deus Mas ele é bom, Diego Ivo, ele pode fazer o que quiser Olha, atenção, agora você quer substituir o Xômei Vou tirar o Xômei, vou tirar o Paredão Aê, 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 é isso Para você substituir o Xômei, o Paredão, o Rubinho Aqui na bancada é muito fácil Basta você se cadastrar no Clube Supersport E participar da promoção da bancada Clube da bancada É muito fácil, é só enviar uma foto Mostrando seu amor pelo seu time E pinta em votos nas redes sociais Vamos lá, torcedor, é hora de entrar em campo São vários guiadores E o Clube Supersport tem o patrocínio dos distribuidores Ford Recife Isso mesmo, entra lá no site e se cadastre Aí você vai substituir o showman, eu não aguento mais o showman O paredão, o diretor Ah, isso mesmo, você vem aqui pra bancada fazer parte da bancada Vamos falar do Náutico agora, do nosso diretor oficial da bancada O Náutico tá se achando, o Náutico tá por cima Tá enganando os repórteres, tá enganando a imprensa Diz que o treino é de manhã, de tarde, diz que o treino é de tarde Vamos ver o Náutico aqui Terminal o hexagonal como líder do campeonato Pernambucano Superou as expectativas de muitos alvirubros Foi além das expectativas, até porque quando começou o campeonato A gente conversava que tinha que ficar entre os quatro primeiros Essa era a prioridade E acabou que o time se entrosou bem Acho que no decorrer dos jogos a gente foi se encaixando as peças ali Jogadores que chegaram ao clube no início do ano E tiveram no comandante uma peça fundamental Acho que o Lisca fez uma grande contribuição também nessa campanha Acertou o time direitinho Acho que as peças que entraram também ajudaram muito As novas contratações também Agora nas semifinais do Pernambucano Náutico espera tirar proveito da boa campanha fora de casa Domingo tem jogo no sertão contra o Salgueiro A gente teve uma derrota, se eu não me engano, contra o Sergipe Pela Copa do Brasil Nesse ano E no Pernambucano também vi que está aí fora de casa Isso aí com certeza soma a nosso favor Dá mais confiança Porque fora de casa o time vem se comportando muito bem Por enquanto a única bronca por aqui É quanto ao regulamento da competição Esse regulamento é meio estranho Porque se o Salgueiro chega a vencer o jogo lá A gente, no mínimo, eles já vão para os pênaltis Isso aí é muito estranho Isso aí, não dá para entender Mas enfim, já está feito É, vai se acostumando Porque esse regulamento aqui é o negócio certo Rubinho, boa tarde, Rubinho Me fala desse goleiro aí O Alexandre, foi o Alexandre? Boa tarde, Roberto Deixa eu mandar primeiro dar um abraço para o Alexandre Esse cara é campeão, é meu amigo É campeão brasileiro de barman O que é isso, Rubinho? Chameu, o que é isso? Vai dojo, vai dojo Não, barman esse aqui que sabe E para Bedeu e Kassia, lá do Teicone, lá em Candeste Inclusive vocês estão convidados, Rubinho Eu também, tá certo Me mandou convidar vocês Mas fale do goleiro, Alexandre O Sushimi, o Xixi Isso, tá certo, tá bom Não vai pagar a conta, já vi que você vai pagar a conta Não, não, é de graça lá, é de graça Deixa eu explicar o que é barman É barman aqueles caras que participam em campeonatos Não, entendeu? Faz drink e tal, outra coisa toda Agora me fale do Alexandre, é bom goleiro Não, Alexandre chegou com uma desconfiança muito grande Essa é a verdade Foi muito mal no Vasco da Gama no ano passado Mas ele com calma, é um goleiro bem tranquilo, Roberto E tá tranquilo, tá jogando bem Tá se garantindo É verdade É um goleiro que a torcida já confia Muito bem, atenção O nosso perlambucano, dado Cavalcante, foi demitido do Curitiba E o Mancini foi técnico do Atlético do Esporte Já vai assumir E o Renato Gaúcho caiu do Fluminense também Oh meu Deus do céu Parece que quem vai pra lá é o Ney Franco, né? É, o Fluminense quer contratar Ney Franco Muito bem, atenção Mas o Ney Franco tá vendo vitória Roberto, diz a mão de lodo Que o Esporte vai ser campeão em cima da vovozinha Que é isso Tá vendo aqui o Murilo O Paredão de Titânio Eita, gostei não Do Arruda Boa tarde A Cachorra Puguenta É isso, Roberto Cachorra Puguenta e hoje não ganha nada Tá vendo aqui o Clasiano da Emílio Ribeira Ah meu Deus Torcedor é show de bola, hein Oh, atenção Daqui a pouco o Neymar E também o nosso Diego O Diego rebentou, hein Jogão Atlético de Madrid E basta o nome daqui a pouquinho A gente mostra já, já Mas olha A Tupan vem com mais uma novidade pra você A Tupan é gol A Copa do Mundo é no Brasil Mas a melhor campanha é da Tupan Só na Tupan você tem 10 chances de ganhar um carro zerinho A cada 50 reais em compra você já está concorrendo Todo mundo está torcendo pela Seleção Canarinha E a Tupan quer deixar ainda mais forte a sua torcida Torça pelo Brasil e cruze os dedos pra ter um gol Zero quilômetro na garagem Agora vamos pro Santa Cruz É o seguinte, o Santa Cruz está se preparando pra enfrentar o esporte Pela milésima vez esse ano É isso mesmo Até a mamãe vai ter jogo de Santa Cruz Esse esporte Tomei o Santa aqui Lá vem o quinto clássico das multidões E até agora o Santa Cruz não ganhou nenhum Foram três derrotas e um empate E neste novo duelo O que fazer para o tricolor finalmente vencer o esporte? Infelizmente a gente teve resultados ruins contra eles Esse ano Mas eu creio que nos últimos dois jogos contra eles A gente foi bem, a gente jogou bem pra caramba E apesar de toda vantagem rubro-negra no retrospecto Os corais acreditam não haver favoritismo O clássico e tamanho de decisão é decidir em detalhes Como é duas equipes grandes e qualificadas Eu acho que vai ser decidido em detalhes Eu acho que não tem favoritismo não E como não tem favorito O negócio é vencer o primeiro jogo da semifinal no Arruda O nosso jogo mais importante vai ser aqui domingo dentro de casa Que a gente vai procurar todo momento os gols, a vitória Pra quando chegar lá, tranquilo Agora o que tricolores e rubro-negros concordam É que o regulamento desta semifinal não é dos melhores Eu acho isso muito estranho Eu acho que deveria continuar o mesmo, né? Com o normal, né? Acho que tem negócio de gol de fora e casa Eu acho que é estranho Mas a gente vai tentar superar tudo isso Pra poder pegar a classificação Muito bem, alô Paredão Boa tarde, meu pé Boa tarde, Paredão Como é que tá a sua semana? Rapaz, eu tô na vantagem, Roberto Eu tenho a semana de treino Eu tenho a semana de decisão Ele já vai chegar lá cansadinho Eu vou pegar, sinceramente A vantagem do segundo é essa A gente tá se preparando e ele tá decidido Ele vai apanhar hoje e apanha domingo Agora, Paredão, o Jefferson Maranhão falou aí Esse menino é bom, merece oportunidade no time Ele joga toda vez que ele entra, ele entra bem Assuma, faz algumas coisas interessantes Ele não entra de titular Por quê, hein, Paredão? É Vica Vica tem umas coisas que ninguém entende É coisa de treinador Tem cada treinador que a gente respeita o trabalho dele Mas tem hora que ele Eu não sei se é pra contrariar o torcedor Às vezes é, Roberto Porque a gente não pode questionar o trabalho de Vica E reconhecer que é um grande treinador Mas tem hora que é Eu vou até lembrar aqui O caso de Zé Teodoro também Muitas vezes é cabeça dura Cabeça dura Mas essa semana é pra gente amolecer a cabeça dele E treinar pra bater no leãozinho No papote Roberto, tu sabe quem vai ser o único campeão da arena? Quem é? Primeiro campeão da arena O esporte É mesmo? É, tu já sabe Primeiro campeão da arena Mas é de basquete É de basquete Ó, atenção Ó, é lá em Serra Talhada Quando eu tava em Serra Talhada Capital mundial do chachado É, é Aí eu colecionava as figurinhas aqui É, figurinha ele É, figurinha Não saiu figurinha Tá aí, tá aí Era pequenininho Aí colecionava Joga a barba pro barco, Roberto Ó, atenção Meu amigo, minha amiga Nesse domingo O Diário de Pernambuco Traz um presentão pra você Que já está no clima da Copa É o álbum de figurinhas É, oficial da Copa Com as imagens dos craques Que vão desembarcar aqui no Brasil Pra garantir Ah, o seu Basta comprar o Diário de Pernambuco Do dia 6, hein E ele já vem com quatro As quatro primeiras figurinhas As figurinhas aqui O álbum aqui Olha, mostra aqui o álbum Show de bola Aqui o álbum Mostra aqui Se fosse 64, Roberto Eu ia perguntar se o Diário estava aí Aqui, ó O álbum E as figurinhas Essas figurinhas aqui, ó Então já vem as quatro figurinhas E também o álbum No Diário de Pernambuco Do dia 6, hein Isso Corre logo cedo Nas bancas Pra ter o seu Diário de Pernambuco Tá falado? É, isso mesmo Agora, ô Chamei, você viu o jogo de ontem Que é o Atlético de Madrid Barcelona? Assisti, Roberto Você viu? Assisti Parecia você jogando Não, Roberto Parecia você jogando Com aqueles toques seus assim Ei, sabe quem que os caras me chamavam? Me chamavam você de quem? Iniesta Iniesta É Porque eu só dava um toque na bola Nem olhava Olha, ontem um jogão Com gols dos brasileiros Realmente Barcelona e Atlético de Madrid Na Champions League Vamos ver aqui Na Champions League Acabou saindo O Gerardo Piquet também saiu Atenção, ô Xomé Você jogou com o Cabanhas, Xomé? Chegou a jogar com o Cabanhas? Jogou 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 contra a Cabanhas Jogou Muito contra a Cabanhas Isso Jogou contra a Cabanhas E agora foi contratado Pelo time de São Paulo Da 4ª Divisão Vamos ver aqui Põe na tela Festa na apacata cidade de Itanabi Moradores de braços abertos Para receber Cabanhas E como é bom sentir de novo O gostinho de ser um ídolo Cabanhas apareceu com o cabelo mais curto E um pouco mais gordinho Imagem diferente daquela Que vinha na cabeça 4 anos atrás Quando se falava do atacante paraguaio Um baixinho de cabelos compridos E faro apurado de gol Um dos melhores atacantes da época Mas que teve que deixar o futebol Foi atingido com um tiro na cabeça Ao sair do banheiro de uma boate Na cidade do México Era véspera da Copa da África E Cabanhas a grande esperança do Paraguai Vai destruindo Itanabi Vai jogar muito Mas Xomé, você devia ter contratado Ele pro esporte, Xomé Ele tá gordinho assim Feito de você Então o Luiz Neto e o Rubio jogavam Jogavam lá também Jogavam do Itanabi Jogavam muito Cabanhas Não sei se vai voltar a jogar Mas jogavam muito Pelo menos a nível de marketing Só ele tá vivo de uma vitória É a vitória E o marketing também do Itanabi Foi interessante Trazer o cara Já tem mídia É muito legal isso aí Atenção ao vídeo chat no ar E a galera não para aqui Xomé Hoje a gente vai comer o Ceará de Coco E domingo a gente vai golear a minhoca Tá dizendo aqui o Vinícius e o São Lourenço Hoje é primeiro de abril não Roberto pede pra parede de Taipa Parede de Taipa E o diretor do Bloco da Saudade Eita Diretor do Bloco da Saudade Isso não dá certo não É da mesma idade Que torçam pelo esporte A gente é Pernambuco A gente é Pernambuco Que Pernambuco hoje é rubro negro Tá dizendo aqui Não acredita em não Ele vai torcer contra eles dois Vou secar Eu sou Pernambuco Eu sou Pernambucano Não acredita que eu vou torcer Vai não Ah meu Deus do céu Mas eu vou falar Olha atenção Ontem foi com medo de abrir Foi Foi Dia da mentira Jogavam Você cometeu muitas mentiras Ontem você mentiu muito Mentiu demais Diz que o esporte a ser campeão Não Não Roberto Mentiu demais Ontem você falou a verdade Ontem falou a verdade Ontem Vamos ver a matéria aqui Do primeiro de abril Olha na tela Na Inglaterra O diário inglês Daily Mail Estampou a manchete Inglaterra usa amarelo Na Copa do Mundo Em homenagem Ao anfitrião Brasil O jornal chegou a mostrar Fotos do suposto uniforme Em Portugal O jornal Record Publicou uma foto Do guardanapo Em que estaria a convocação Do técnico Paulo Bento Para a Copa do Mundo Já na Irlanda O Irish Times Afirmou que a França Seria a excluída da Copa Por causa de um gesto Antissemita Do atacante Anelka A vaga Ficaria com a Irlanda Claro Ah, esse primeiro de abril É um negócio sério Tá bom Tá legal Jogar com a camisa da seleção Pelo amor de Deus É um negócio sério Aliás, tá chegando a Copa O Brasil precisa Realmente Entrar no espírito da Copa do Mundo E a gente vai ter jogo aqui Atenção Que hoje é quarta-feira Hoje é dia de que? Daimusa Daimusa Eita É hoje Tu vai mostrar? Essa música que o Batata botou É muito nova Daqui a pouco a gente vai mostrar Essa é a música que é lançamento Já já Não sai daí Não sai daí